Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Me deram a ideia que tá falando de mim Se você quer caô bater de frente pode vir Mulher vê se te manca não quero teu homem não Mas se você me der ele pode crer perdoa ou não Muitas vezes eu passei ele de segunda intenções Eu não fogo da carência sem pensar em decepções Muitas oportunidades mas não sou covarde não Se garante no teu taco deixa desse exclamação Se caso eu pego a ele e tu souber Se a química rola e nós ficar Já tô muito bolada com essa situação Se ficar falando muito eu pego só de tiração Se caso eu pego a ele e tu souber Se a química rola e nós ficar Já tô muito bolada com essa situação Se ficar falando muito eu pego só de tiração Me deram a ideia que tá falando de mim Se você quer caô bater de frente pode vir Mulher vê se te manca não quero teu homem não Mas se você me der ele pode crer perdoa ou não Muitas vezes eu passei ele de segunda intenções Eu não fogo da carência sem pensar em decepções Muitas oportunidades mas não sou covarde não Se garante no teu taco deixa dessa exclamação Se caso eu pego a ele e tu souber Se a química rola e nós ficar Já tô muito bolada com essa situação Se ficar falando muito eu pego só de tiração Se caso eu pego a ele e tu souber Se a química rola e nós ficar Já tô muito bolada com essa situação Se ficar falando muito eu pego só de tiração Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Vão se embora que é repertório novo Se a moça Logo eu que tenho o coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor Não quer me amar Que judia de mim e que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não devia confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola e só vou parar Se eu tô no topo a me expulsar Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ele e ele não tá me atendendo Querendo voltar e ele não tá me querendo Ligando pra ele e ele não tá me querendo Logo eu que tenho o coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me apego a ninguém Que não me apego a ninguém Que não me apego a ninguém Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber E eu não devia confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola e só vou parar Se eu tô no topo a me expulsar Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ele e ele não tá me atendendo Quero voltar e ele não tá me querendo Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ele, ele não tá me atendendo Querendo voltar e ele não tá me querendo Meus fracassos amorosos me afastando de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, morri de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que escutar E você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Meus fracassos amorosos me afastando de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, calejado Pra se entregar de novo tem que escutar E você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Também é assim me esquece Eita sucesso hein Em nome de R e minha produções Rala o dedo mix Bota no alto que é sucesso hein Sou do tipo que fala pouco Muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhosa Na cama eu sei te dar prazer Yeah Eu vou beijar o seu pescoço devagar Cara, tua perna fica damba Quando eu terminar Novinho 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 Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só meu Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só meu Novinho 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 No silêncio do meu quarto Sofro por não te ter Fico triste, abandonada Pensando em você Sei que errei, vacilei Não merecia perdão Mas não faz isso não Te prometo não mais te enganar Prometo que vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo, por favor, traz ele pra cá Com bebina apaixonada Na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que eu penso nele Não dá pra aguentar Amigo, por favor, traz ele pra cá Com bebina apaixonada Na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que eu penso nele Não dá pra aguentar Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Vamos embora, chupeta! Sei que errei, vacilei Não merecia perdão Mas não faz isso não Te prometo não mais te enganar Prometo que vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo, por favor, traz ele pra cá Com bebina apaixonada Na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que eu penso nele Não dá pra aguentar Amigo, por favor, traz ele pra cá Com bebina apaixonada Na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que eu penso nele Não dá pra aguentar Se é musa Se é musa Se é musa Se é musa Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros Que saudade do futuro Ia te cobrar por mim Agora tá distante Vai Vai fazer isso com outra Vai Tudo que vai e volta Ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Olha a dor mais doida Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Eu tenho desfazer de mim Só não contava com os juros Que fracas assim Só não contava com os juros Que ok Por isso que tá assistindo É a vida Não contavaik Me abre tampa e fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Que bom que o álcool cicatriza Se é pra falar de amor, vem com a musa Que mandou você me olhar E quem mandou ser lindo desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Me dá um beijo agora, ei Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me belisca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar Se eu te beijar, eu vou gostar E quem mandou ser lindo desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Me dá um beijo agora, ei Me dá um beijo agora, ei Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar E se eu gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser lindo desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Me dá um beijo agora, ei Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser lindo desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Me dá um beijo agora, ei Eu só paro de beber Se o meu boizinho voltar Volta, boizinho Volta, boizinho Eu largo a farra e tua vida de galinha De galinha Eu largo a farra Mas essa tua vida de galinha vai acabar Se liga que é repertório novo Isso é moça Bota outra na conta que eu vacinei Hoje a minha meta é me embriagar Galçoliga pra tua mulher Diz que não tem hora pra chegar Porque tem uma coitada chorando e bebendo no bar Galçol vou dizer O que rolou Beijei outra boca Mas foi sim amor Porque amo ele Sou louca por ele E se ele não voltar Você vai ver Porque eu vou dar PT Eu só paro de beber Eu só paro de beber Se o meu boizinho voltar Vou voltar Volta, boizinho Volta, boizinho Volta, boizinho Eu largo a farra e tua vida de galinha De galinha Youtube.com Eu só paro de beber Se o meu boizinho Se o meu boizinho voltar Volta, boizinho Volta, boizinho Eu largo a farra e tua vida de galinha E galinha E galinha Em nome de R.M. é Produções Vamos promoções Alô Márcio Pires Vamos de sucesso Desbloqueei seu número Pra te avisar Não se importe com o que vai encontrar Quero que você saiba que hoje tudo acaba Entre nós dois não existe mais nada Vou levando tudo que plantamos juntos Eu vou embora pra qualquer lugar do mundo Traição comigo não tem vez Percebeu a cachorrada que me fez O que era seu já virou cinzas Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriado Mas a partir de agora vai dormir no chão Pegue sua vida eu consegui nomear Não tenho vocação pra namorar uma galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu Mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Dei a volta por cima eu virei o jogo Pensou que eu era beijo agora vai sofrer Quem mandou brincar com fogo Alô dedo fixe Bota no alto que é sucesso hein É repertório novo Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique divulgações O que era seu já virou cinzas Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriado Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida eu vou seguindo a minha Não tenho vocação pra namorar uma galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu Mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Dei a volta por cima eu virei o jogo Pensou que eu era beijo agora vai sofrer Quem mandou brincar com fogo Alô dedo mixe Bota no alto que é sucesso É repertório novo do menino e se amusa Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direta com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar assim Deixa sua mãe virar minha sogra Deixa eu ser a nora do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço esse o resto eu vou porra mais Deixa sua mãe virar minha sogra Deixa eu ser a nora do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço esse o resto eu vou porra mais Se liga que é repertório novo hein Se amusa Pra tocar os corações Vamos dançar Youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Em frente ao espelho Eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direta com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar assim Deixa sua mãe virar minha sogra Deixa eu ser a nora do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço esse o resto eu vou porra mais Deixa sua mãe virar minha sogra Deixa eu ser a nora do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Quero ser o irmão como cunhado Só te peço esse o resto eu vou porra mais Deixa sua mãe virar minha sogra Deixa eu ser a nora do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço esse o resto eu vou porra mais Deixa sua mãe virar minha sogra Deixa eu ser a nora do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás No começo se apaixonou pela mulher errada Logo no primeiro beijo se entregou E cara, junto só mesmo, ela te deixou E agora vem correndo, implorando meu amor Eu só quero te dizer que eu já tô em outra E não quero você Ou você sempre me esnobou Chutou a bola errada e não fez o gol Eu só quero te dizer que eu já tô em outra E não quero você Ou você sempre me esnobou Chutou a bola errada e não fez o gol Agora vem correndo, implorando meu perdão Meu bem me desculpa, procure outro coração No começo se apaixonou pela mulher errada Logo no primeiro beijo se entregou Ficaram junto só um mês e ela te deixou E agora vem correndo, implorando meu amor Eu só quero te dizer que eu já tô em outra E não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada e não fez o gol Eu só quero te dizer que eu já tô em outra E não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada e não fez o gol Agora vem correndo, implorando meu perdão Meu bem me desculpa, procure outro coração Se o coração for de papel Vai rasgar é agora Eu tentei me entregar Pra você sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Eu sei não é sua culpa, é culpa do meu passado Mas quando rogo eu te amo Começa a dar errado Com o pé atrás que investe o papel Eu deixo de ser vítima pra virar réu Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Agora só machuca Isso é a musa Eu tentei me entregar pra você se encostar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Eu sei não é sua culpa, é a culpa do meu passado Mas quando roubo eu te amo, começa a dar errado Com o pé atrás, inverso o papel Eu deixo de ser vítima pra virar réu Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa Desculpa Vamos embora que é repertório novo, hein Se é moza Ele só quer encontrar o coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ele Junta a minha tampa junto com a planela verde De viver as nossas vidas e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Jantar o meu medinho com o seu medinho Então fechou o trato da peito Aqui não tem assinatura de me cela com vez Vamos fazer o juramento do dedinho Jantar o meu medinho com o seu medinho Então fechou o trato da peito Aqui não tem assinatura de me cela com vez Então fechou Vem aqui me dá aquele beijo Se é moza Bota no áudio Tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Jantar o meu medinho com o seu medinho Então fechou o trato da peito Aqui não tem assinatura de me cela com vez Vamos fazer o juramento do dedinho Jantar o meu medinho com o seu medinho Então fechou o trato da peito Aqui não tem assinatura de me cela com vez Então fechou o trato da peito Aqui não tem assinatura de me cela com vez Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para foi na cidade E lá eu encontrei meu verdadeiro amor Queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Se liga menina Se é moza Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para foi na cidade E lá eu encontrei meu verdadeiro amor Eu queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado E aqui eu vou lembrar Depois eu bebo apaixonado E aí 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 O que é isso?